Olá, boa tarde, eu sou a Estela, sou doutoranda da Ecologia da UFRJ e hoje vou apresentar o trabalho Nem tudo que reluz é ouro. Aumentos da poluição luminosa ultrapassam os deurbanização e desmatamento sobre a distribuição de vagalões, inclusive dentro de áreas protegidas. Esse trabalho foi aceito para publicação na Insect Conservation and Diversity e está aqui a referência aqui embaixo para quem quiser conferir e o meu e-mail de contato. Bem, a gente sabe que a Mata Atlântica é um hotspot da biodiversidade e ela sofreu extensa degradação ambiental ao longo dos anos, principalmente na perda da cobertura florestal. E ela também coincide com a maior demografia do Brasil, o que leva à grande expansão urbana. Mas além dessas duas grandes maiores manifestações das mudanças de uso do solo, que são o desmatamento e a urbanização, o que nem sempre é percebido é que esse desmatamento e urbanização traz também um aumento da poluição luminosa, que vem sendo cada vez mais estudado recentemente. A poluição luminosa é um problema principalmente para os animais que utilizam sinais luminosos para comunicação e sobrevivência, como os vagalumes. Os vagalumes utilizam sinais luminosos para predação e defesa e para comunicação entre indivíduos, o que os torna especialmente vulneráveis. A gente sabe que as unidades de conservação se propõem a proteger os vagalumes e a biodiversidade em geral contra desmatamento e urbanização, dentre as principais ameaças entrópicas. Mas até que ponto elas protegem contra a poluição luminosa? Então, nesse trabalho, nós utilizamos a espécie modelo Amidete fastigiata, que é um vagalume que utiliza a bioluminescência através de um comportamento conhecido como spotlighting, que está representado na figura, para encontrar fêmeas para reprodução. Então, nesse trabalho, a gente estimou a distribuição do Amidete fastigiata, adequabilidade climática, e nós avaliamos a exposição desses três estressores, poluição luminosa, urbanização e desmatamento, sobre essa distribuição. E avaliamos o quanto que as unidades de conservação são capazes de proteger contra esses estressores. Então, nós realizamos uma modelagem de distribuição utilizando os dados de ocorrência coletas em campo. E utilizamos mapas de poluição luminosa, de cobertura florestal e de infraestrutura urbana entre o período de 1992 e 2018, para avaliar o progresso desses estressores sobre a distribuição. E o que nós encontramos é, os três estressores aumentaram ao longo do tempo na distribuição do Amidete fastigiata, mas que principalmente houve um aumento muito mais rápido de poluição luminosa. Então, a gente pode ver aqui a primeira barra é os cinco primeiros anos do período e a segunda barra do gráfico é os últimos anos. E a gente pode ver que a intensidade que mais aumentou foi a intensidade mais vermelha, que é a mais intensa. Então, a intensidade de 90% a 100% de luminosidade. E além de ter aumentado a luminosidade mais alta, houve a perda da luminosidade mais baixa, que seria entre 0% e 10%, o que significa perda de escuridão, o que é muito significativo para a biodiversidade. Então, ao longo desses 27 anos, a perda de escuridão para o Amidete fastigiata representa 1.400 quilômetros de escuridão perdida. Agora, dentro das áreas protegidas, nesse gráfico a gente pode ver, então, as primeiras barras são proteção integral, as do meio são uso sustentável e as mais da direita são de áreas não protegidas para cada um dos estressores. Então, a gente pode ver que as áreas não protegidas têm uma exposição muito maior dos estressores de desmatamento, então elas são efetivas em proteger contra o desmatamento e, até certo ponto, são efetivas em proteger contra a urbanização, mas elas não são tão efetivas em proteger contra a poluição luminosa, que ainda são muito permissivas à luz. E essas unidades de conservação já estão muito próximas de ambientes urbanos e essa proximidade está prevista para diminuir ainda no futuro, para ficarem mais próximas ainda, o que é um problema para a biodiversidade dessas áreas. Então, por enquanto, as unidades de conservação ainda representam uma proteção muito efetiva contra o desmatamento e urbanização e, ainda assim, protegem contra a poluição luminosa, talvez sejam os últimos recantos escuros para a biodiversidade. Mas essa pressão urbana ao redor das unidades de conservação, que está prevista para crescer no futuro, pode desmantelar esses esforços de proteção. Então, temos que pensar, além das unidades de conservação, e focar no planejamento urbano para tentar diminuir a intensidade da luz ao redor, tanto a intensidade da lâmpada quanto a duração do tempo dela acesa. Então, nesse trabalho, nós combinamos expertises taxonômicas e ecológicas para avaliar e preencher lacunas da biodiversidade do amnodetes fascigiata na América do Sul e vimos que a poluição luminosa é o estressor que está avançando mais rápido na sua distribuição, o que é muito preocupante, principalmente para o futuro. E que essas áreas protegidas ainda são uma proteção para a biodiversidade, mas, por enquanto, elas mostram que estão incapazes de proteger completamente contra essas ameaças. Obrigada, esse aqui, novamente, eu coloco a referência do artigo para vocês poderem ler na íntegra todo o trabalho, com todos os detalhes, e meu e-mail para contato. Obrigada. 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 Obrigada.